E esse uniforme do Diego, gente do céu, oi gente, calma aí que eu já apareço, ai que dificuldade. Oi gente, bem-vindo mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece, meu nome é Giovanna Helena, eu tenho 20 anos e até que enfim eu voltei a trazer os jogos da Libertadores, tá? Tá, voltamos, tem o jogo do São Paulo aqui no canal, o do Palmeiras eu não consegui gravar, mas o Palmeiras ganhou, agora vamos reagir, Flamengo contra Defensa e Justiça. Tem vídeos do Defensa e Justiça aqui no canal, tá, jogando contra o Palmeiras, a equipe tá muito boa, sinceramente tá dando trabalho pro Flamengo, tô achando que tá segurando bem. Michel do céu, Michel do céu, que gol foi esse? Michel do céu, Michel do céu, bom, tudo que eu falei agora foi em vão, né? Nossa, é sempre assim, eu começo a falar, vai no meu canal e olha os vídeos, sempre que eu começo a falar, acontece o gol do outro adversário que eu tô falando que não tá jogando bem, é sempre assim. Mas o Flamengo tá jogando bem, não falei isso, só tava querendo dizer que o Defensa ia dar um trabalhinho pro Flamengo. Mas que golaço do Michel, que golaço do Michel, golaço. Eu comentei do Michel ontem no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição, sobre ele e o Vitor Bueno, a diferença e que eu super trocaria os dois. E agora ele acabou de fazer um golaço, eu acho ele um menino muito, muito esforçado, eu gosto muito do Michel. Mesmo ele errando alguns gols bestas, mas meu, olha esse gol, olha esse golaço e meu Deus do céu, essa roupa do Diego tá perfeita. Eu amei, simplesmente eu amei. E nossa, esse jogo tá muito bom de assistir, tô gostando, vamos ver o que vai acontecer. 1x0, Defensa e a decisão vai ser lá no Rio de Janeiro, que no caso é o segundo jogo. Então, bora pro jogo, galera. Que uniforme bonito do Flamengo, hein, também, caramba. O Defensa tem que acertar de fora também, se quiser acertar. Nossa, mas que uniforme lindo do Diego, pelo amor de Deus. Gente, esse rosa tá sensacional. Sensacional esse rosa, pelo amor de Deus. O Diego tá meio atrapalhado, eu achei ele meio, ele tá meio estranho hoje, o Diego. Eu acho que vai tomar gol ainda. Eu ainda acho que o Flamengo vai tomar gol. Mais um gol besta, sabe? Que cara louco! Fora. Chuta de fora. Ele usa a máscara desse jeito, não, Rita? Ele usa duas máscaras, tampa o queixo, né? Fim do primeiro tempo, 1x0, Flamengo com um golaço do Michael. Encostou, claro, no outro jogador, teve desvio, mas entrou pro gol. Conseguiu fazer o giro e fazer um golaço, que foi um golaço. O Defensa começou o jogo muito bem, pressionando bem, tava bem firme. Mas eu acho que o Flamengo conseguiu dar uma segurada até o final. Vamos ver o segundo tempo que vai acontecer, mas eu ainda acho que o Flamengo vai tomar gol, hein? Eu ainda acho. Talvez se o Flamengo ganhe aí de uns vezes a um. Mas eu acho que vai tomar gol. Vamos ver. Segundo tempo eu voto. Minhas redes sociais, Gipo Antelene, hein? Não esquece de me seguir lá. Gol! Ai, não! Passa do lado. Nossa! Caraca, que susto! Você viu? Nu! Não, e isso que eu falei com o Diego Alves, tava mal, né? Já fez um... Uma cinco defesaça. Olha essa defesa. O defesa é perigoso. Parece mó inofensivo, né? Mas quando jogou contra o Palmeiras foi a mesma coisa. Não teve moleza assim, não. Agora é que o lugar pegou. Tipo, eu já tinha visto ele, mas ele não tinha feito nada ainda. Tentou umas tabelinhas, mas não deu certo. Ah, o Michel tá jogando bem. O Michel tá jogando melhor pro Garibaldi hoje. Mas o campo parece que tá maior, né? Tá esquisito? Não. É que tá todo mundo espalhadinho, né? O jogo do São Paulo não tava assim. Tava tudo um vovucado. Vai! Tá horrível. Tá horrível. Incrível a defesa de Diego Alves. Cruzamento, Diego Alves. Foi tocado Felipe Luiz. Eita. A bola aí, entrando mais no ar. Do Diego Alves, incrível de novo, Diego Alves. Tudo pode acontecer. Cruzamento, bola dentro da área. Gustavo Henrique, João Gomes. Diego Alves passa por ela. Tinha. Uma estreia com vitória no comando. 1x0 Flamengo. 1x0 Flamengo. Flamengo foi inferior na partida, na minha opinião. Aconteceu aquele gol do Michel, que foi um golaço. Mas o defesa apertou bastante. Finalizou mais. Gabigol nem apareceu. Finalizou uma vez só. E foi um chutinho bem... Né? Nada demais. Eu acho que o Renato demorou pra colocar o Pedro. Não tiraria o Michel pra colocar o Vitinho. Eu deixaria o Michel. Colocaria o Pedro também pra jogar junto. Porque o Gabigol também tá lá. Enfim. 1x0 fora de casa. Né? Melhor ainda. A estreia do Renato estreou com a vitória. Mas vamos ver o que vai acontecer. Amanhã tem o Internacional. São Paulo empatou 1x1. Palmeiras ganhou. Galo empatou. Flu ganhou. E aí segue a Libertadores, que eu tô um pouquinho preocupada com o Fé. Tá complicado pro São Paulo. Vai ser bem difícil ganhar do Rast lá na casa deles. São Paulo não tem vitória. Mas vamos aguardar próximos capelos. Próximo jogo eu volto. Beijos. Fui. 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 Fui.